Agora vamos de Jair Bolsonaro, foi intimado, uma novidade a depor na Polícia Federal nesta quinta-feira. A ação faz parte da operação Tempus Veritatis, que apura uma suposta organização criminosa que teria atuado na tentativa de um golpe de Estado depois das eleições de 2022. Os advogados de Bolsonaro, no entanto, pretendem adiar o depoimento. No pedido encaminhado hoje ao gabinete do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, os advogados alegam que a defesa não teve acesso a todo o material que teria embasado a operação contra Bolsonaro no início do mês. Diante disso, segundo a defesa, o ex-presidente vai optar por ficar em silêncio durante a oitiva. Mais uma, Ana Paula. Então, Joyce, está muito claro toda essa batida contra o presidente Bolsonaro, intimado a prestar mais um depoimento à Polícia Federal, carteira de vacinação, depoimento de carteira de vacinação, depoimento de baleia, depoimento de sei lá o que mais. Existe uma caça não apenas ao presidente Bolsonaro. O sonho é encontrar alguma coisa para que ele possa ser preso. E, claro, que existe também uma caça e um objetivo de acabar com o capital político do presidente Bolsonaro. E eu acho que a esperança que eles têm, o consórcio, o conglomerado STF, Lula e velha imprensa, é que talvez o presidente Bolsonaro, preso, isso acabe com o seu capital político, que continua não apenas forte, Joyce, mas muito forte. O presidente Bolsonaro continua levando muita gente por onde ele passa, nordeste, sul, sudoeste, centro-oeste, enfim. Ele continua organizando as pessoas de maneira até muito natural, muito orgânica, de todas as idades, até nas redes sociais também. E, claro, que isso precisa ser cessado. Nem que, para isso, eles tentem cavar uma prisão ilegal do presidente Bolsonaro. Tá. Silvio Navarro. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro foi intimado a depor. E olha a situação que nós estamos. Estamos falando de um ex-presidente da República. E a defesa, os advogados dele, querem saber por que ele foi intimado a depor. Qual é o conteúdo das mensagens em celulares que foram apreendidos, em qual fase eles foram apreendidos, em qual dos inquéritos. Sabemos o nome da operação, sim. Porque assim ela foi batizada, quando deflagrada há 15 dias. Mas qual dos inquéritos? Porque eles se comunicam de uma forma sigilosa e misteriosa no Supremo Tribunal Federal, todos sob a guarida do ministro Alexandre de Moraes, todos sob análise de assessores do ministro Alexandre de Moraes, e os advogados não têm acesso. Pessoas são presas, algumas continuam presas. Por exemplo, o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei, está preso há mais de meio ano. Preso. Outros foram presos e forçados a assinar a delação premiada. Alguns, recentemente, passaram por audiência de custódia e foi negada a liberdade. Olha o momento que nós estamos vivendo. Então, um ex-presidente da República quer acesso. Qual é a acusação contra mim? O que tem nesses documentos? Posso saber, não? Antes da minha oitiva. Tudo leva a crer, Joyce, que se trata de uma agenda, porque estamos falando da quinta-feira, que é o dia marcado para essa oitiva, se trata de uma agenda para tentar intimidar o presidente em relação ao ato convocado para o dia 25 aqui na Avenida Paulista. Sei que vamos tratar desse assunto, então não vou avançar, mas tudo leva a crer que se trata de uma tentativa de intimidação do presidente. E a defesa, assim como a defesa de todos os outros acusados, não está fazendo nada além do que a Constituição lhe assegura. Augusto, queremos ouvir você. A gente tem dito aqui há tempos, e é uma verdade já palpável pelos brasileiros, que não há ditadura pior que a do judiciário, porque não tem nada que possa controlar o judiciário. Em tese, o Senado deveria vigiar essa instituição, mas na prática, como há réus demais, ou candidatos a réus demais no Senado, isso aí não tem acontecido. Agora, eu estava pensando em outros problemas paralelos que surgem, quando é deformado um poder indispensável, a democracia, e que aqui no Brasil tem sido desmoralizado pelos seus integrantes. Vocês repararam que há tempos, mas há meses, o Supremo passou a ser o Alexandre de Moraes, com eventuais aparições do Toffoli e do Barroso, que é o presidente. Eu me pergunto, como é que está o andamento dos demais processos? O carcereiro-geral do Brasil, Alexandre de Moraes, já disse que lida com 2 mil casos na sua vara criminal, que é a vara criminal, já disse, repito aqui, é a maior, a mais lenta e a mais obscena do mundo, por ilegal. Ele disse que lida com 2 mil. Quantos juízes o ajudam nessa tarefa? Normalmente, quando surge um caso complicado, você designa. Juiz, o Moro, por exemplo, auxiliou a Rosa Weber, no caso do Mensalão. Trabalhou com ela. Quantos juízes, qual é a máquina mobilizada pelo mais perdulário dos poderes aqui no Brasil, que é o judiciário? O que fazem os outros ministros? Como estão, como está o andamento dos demais processos? A vida continua. Há outros casos rolando. Ninguém mais trabalha. Eles ainda estão brincando de passeio de fugitivos da pandemia, porque não fazem uma reunião no plenário, que lá está empoeirado. Eles só trabalham home office ainda. São figuras de museu. Isso aí acontecia há dois anos. Continua acontecendo no judiciário, em vários outros lugares, porque o mau exemplo prospera. Então é o seguinte, como é que está? A imprensa precisa fiscalizar isso aí. Nós estamos pedindo informações que não vêm. O que os outros juízes fazem? Nada. Por que o Alexandre de Moraes faz tudo? Ele está em todas. Ele está em todas. E como notou o Zé Roberto Guzzo, muito bem, é o seguinte, ele está mostrando, depois de mostrar que ele prende quem quiser, ele agora diz que solta a hora que quiser também. Vem chegar lá, você está solto. Se isso aí não é comportamento ditatorial, não sei o que é. Se isso não é exercer de fato o poder que não tem, eu também não sei o que é. Então está na hora do conselho, como é que chama isso aí? Conselho Nacional de Justiça, uma coisa dessa, dá uma incerta no Supremo e vê se está alguém comparecendo ao trabalho. porque a consequência imediata do trabalho home office é o sumiço do porteiro, do cara do cafezinho, etc. Então é muito esculhambação para um país só. Piotr. Detalhe que os outros ministros também não se manifestam sobre decisões que são, no mínimo, polêmicas, para não dizer inconstitucionais. E que pese o fato das decisões do ministro Alexandre de Moraes, ele tem autoridade para tomar decisões, está lá, é um dos ministros, dos 10 agora, até o final da semana será um dos 11, porque o ministro Flávio Dino vai tomar posse. Continua fazendo política. Mas o que pensam os outros ministros sobre as decisões do ministro Alexandre de Moraes? Por exemplo, qual é a opinião que eles têm? O ministro Barroso foi procurado por parlamentares, houve denúncias sobre decisões inconstitucionais, arbitrárias, que afrontam o direito, que afrontam o Código Penal, em relação a todos esses processos, como bem disse o Augusto aí, aliás, frase do próprio ministro Alexandre, da vara penal dele, e qual é a resposta? Não vem resposta? Não vem manifestação? Por que não colocar no pleno para discutir essas coisas todas? No pleno, não por votação via remota, não, ali, presencialmente. Vamos discutir cada uma dessas sessões, cada uma dessas decisões nas sessões do Supremo, para entender qual é a posição dos ministros. Porque do jeito que está, e eu concordo plenamente com o Augusto, é uma decisão de um homem só em nome dos outros dez, ou dos outros nove no momento. Porque os outros não se manifestam. E, de novo, se o Supremo é guardião da Constituição, quer dizer que todos os ministros exercem esta atividade. Quer dizer também que, se por um acaso, um ministro se excede numa inconstitucionalidade, ou os outros devem apontar essa inconstitucionalidade. Se não apontam, concordam, mas ainda assim, eu prefiro que o façam de viva voz. Aliás, é direito do cidadão brasileiro, que paga por aquela estrutura, ter no mínimo a transparência do ministro, de cada um deles, dizendo o que pensa sobre cada decisão, porque todas elas estão chamando a atenção. Somos nós aqui denunciando, são vários juristas brasileiros questionando, aliás, a profissão mais difícil que tem no Brasil hoje, provavelmente, deve ser professor de direito. O professor ensina o que está na Constituição, o que está no Código Penal, e depende do que o Supremo vai decidir, porque nada está pacificado mais. O que era pacificado, inclusive por decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, pode ser revisto, como foi, por exemplo, recentemente, a questão sobre impostos já transitados em julgado, decisão do Supremo transitado em julgado. Se o Supremo mudar de opinião lá na frente, volta tudo, e não é que volta tudo com uma nova interpretação a partir dali. Não! Quem não teve que pagar o imposto por decisão de uma sentença transitada em julgado, tem que pagar retroativamente. Para para pensar nisso. Isso só não está valendo ainda, porque ainda está se julgando uma outra questão. Mas já foi decidido, só não foi publicado. Ou seja, o que é claro e notório é a insegurança jurídica. O que mais afasta investimento de qualquer lugar do mundo, ainda mais num país em desenvolvimento como o nosso. Mas, enfim, os outros ministros vão se manifestar? De viva voz sobre o que pensam deste país hoje, que é um mar de insegurança jurídica, porque o Supremo o transformou dessa maneira?